Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje com outra distro, chama-se Bonsei Labes. Bom? Sei. Lembra um nome, sei lá, um nome japonês? Bonsei. Mas eu acho que não é japonês, não. Bom, pelo que eu vi, essa distro aqui, a origem dela é inglesa, né? E, na verdade, ela se deriva de uma outra distro que, hoje em dia, ela não está mais nativa, que é o Church. Church Linux. Church Linux? Church Bank. Tá, desculpa aí, sorry. Então, essa aqui é a distro de hoje, eu quero compartilhar, mostrar um pouquinho aqui dessa versão. É uma distro baseada no Debian, versão 9. Ok? Então, vamos lá. A instalação dele aqui, pra quem já instalou o Debian, é praticamente a mesma coisa, o mesmo instalador. Quando você está instalando o sistema, você vai perceber que você está instalando praticamente um Debian. Eu acho que talvez seja um pouquinho mais rápido a instalação. Então, a instalação foi tudo bem, tranquilo. Instalei de primeira, não houve nenhum problema. Na instalação dessa distro aqui, ele pede uma senha no LiveCD pra usuário, o user, e depois a senha é Live. Se eu não me engano, é isso. Agora, falando nisso, eu me lembrei de uma coisa. Ele não estava querendo entrar no LiveCD. Aí, então, lá na hora que você dá o Boost, ele te dá a opção de ir direto pra instalação. Então, eu fui direto pra instalação, instalei e ok. Beleza? É isso que eu me lembro. Faz uma semana que eu estou utilizando o sistema. E instalei os programas aqui que eu precisei. E na boa, eu taquei o pau aqui. Estou usando ele. Tudo certinho. Não sei porque, né, mas essa versão é de 2018 e não saiu uma versão nova ainda. Que já tem o Debian 10. Continua ainda com essa versão baseada no Debian 9. E tem até alguns repositórios aqui que ele faz atualizações com repositórios do Debian 8. Bom, enfim, vou mostrar aqui um pouco do sistema. Ele traz a interface gráfica do OpenBox. Porém, ele traz alguns recursos, algumas características a mais aqui. Não é um OpenBox, assim, simples. O OpenBox aí, pra quem já usou, é você pegar uma distro e instalar a interface do OpenBox. Você clica com o botão direito do mouse e vai aparecer o menu. E somente. É uma tela preta. E o menuzinho. E não tem nada dessas coisas aqui, não. Não tem essa barra de tarefas aqui em cima. Não tem esse monitor do sistema do lado. Tem alguns comandos. Então, aqui, no Bonsen, ele traz algumas características a adicionar algumas ferramentas que visam aí facilitar a utilização do sistema. Bom, então aqui em cima, nessa barra, ele traz aqui alguns atalhos. Eu não vi como... Existem maneiras de você adicionar atalhos aqui. Eu não manjo muito do OpenBox. Ele nunca mexi, assim, nunca fui de mexer muito, assim, nas opções dele. Ele traz aqui no menuzinho, na parte do sistema. Acho que na parte de preferências aqui, pra você configurar diversas partes dele. E entre elas, eu acredito que tem aqui a parte de adicionar ou retirar os ícones que vem aqui por padrão. Já irei mostrar essa parte aqui. Mas a parte do ícone eu nem procurei, na verdade. Mas eu acredito que tudo isso aqui é configurável. Eu só saber onde mexia, né? Então, ele traz esses ícones aqui, ó. O navegador. No caso, o meu navegador, ele vai ativar o navegador padrão aqui. Que o que eu estou utilizando aqui é o Google Chrome. O navegador que veio com ele, por padrão mesmo, foi o Firefox, né? Mas depois que eu instalei o Mozilla, o Chrome, eu adicionei ele como navegador padrão aqui. E agora, esse ícone serve pra ele. Certo. E é isso aqui. E isso aqui é o gerenciador de pastas dele. Que é o... Tuner, tá? Que é a versão Tuner 1.6. Pra quem quer um sistema com novidades e tudo, as últimas novidades do Linux, esse aqui não será a versão. Porque ele traz aí o kernel 4.9 ainda. Não são as versões mais atuais dos aplicativos, né? Como gerenciador de pastas aqui, eu acho que tem versões mais novas. Bom, esse sistema é super rápido, né? Eu ia mostrar uma parte aqui dos sites, né? Mas eu só vou acabar de mostrar aqui da barra de tarefas. Já vou lá pra mostrar um pouquinho do site do Banssen. Bom, então, aqui tem o atalho terminal e tal. O gerenciador... Aqui é o editor de texto dele, que é o... Gianni. Gini? Não sei assim como é que você pronuncia. Ele é um pouco mais... Assim, é um... Ele traz... Parece que ele é um pouco mais... Robusto. Tem mais opções aqui. Não é um editor tão simples. Bom, então, ele traz essa ferramenta aqui. E é isso aqui. Aí, esses... Daqui pra cá, esses outros ícones... São os programas que eu tenho abertos no momento. Aqui no caso, aqui o navegador. Aqui o meu terminal. E aqui o meu gerenciador de pastas. Com uma pastinha de músicas. E pode ver que aqui, esse menu, ele tá se dividindo em duas partes. Aqui é referente à área de trabalho 1. Se eu clicar aqui, ele já vai pra área de trabalho 2. Então, se eu vir aqui, abrir o programa. Eu venho aqui, a área de trabalho 2. Pronto. Ele já some. Aí, se eu abrir um outro navegador agora, na área de trabalho 2. Pronto. Ele vai abrir o ícone aqui. Certo? Aí. Posso acessar os sites e tal. E se eu abrir um gerenciador de pastas também. Aí, ele vai abrindo aqui os ícones. E vai... E assim que funciona esse sistema. Nessa parte aqui da área de trabalho. Aí, se eu quiser minimizar. Tem que minimizar aqui. Minimizar por aqui. Ah, mas eu posso por aqui também. Aí, ó. Cabeça. Bem mais prático, eu acho. Por aqui. E se eu quiser fechar o programa. Por aqui, ele não dá a opção. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui. Ele não dá a opção de fechar. E algumas distros, eles configuram pra... Quando você... Na interface do Wapenbox. Quando você clicar com o botão direito do mouse. Ele fecha o programa. E aqui, no caso, ele não faz nada. Só dá uma piscadinha ali, ó. E se eu segurar o meu botão aqui. O scroll do mouse. Vou apertar ele pra baixo, né. Como um botão. Aí, ele vai aparecer essas opções aqui. E ele... Entre elas, ele dá a opção aqui de adicionar nova área de trabalho. Aqui ele vai mostrar todos os programas que eu tenho aberto no momento. Aqui, né. Os programas que eu tenho na área de trabalho 1. Na área de trabalho 2. Gerenciar áreas de trabalho. Então, aqui eu posso adicionar uma nova área de trabalho. Aí, pronto. Ele dividiu em 3 agora. Então, eu tenho 3 áreas de trabalho. Certo? Aí, se eu quiser retirá-la. Eita. O que eu fiz aqui? Ixi, fiz caca, é? Ó, vamos ver. Ah, então. Vou abrir aqui. Ah, eu tô apertando o botão errado aqui. É. Pronto. Agora eu venho aqui, ó. Remover a última área de trabalho. Que é a última que eu adicionei. Ou seja, é a terceira área de trabalho. Remover, pronto. Voltou pra duas. Por padrão, ele vem com essas duas aqui. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. E aí, se eu quiser fechar também essas janelinhas aqui. Aí, eu venho aqui, fechar. Não é tão prático assim. Existem uns atalhos aqui no sistema, né? A tecla... A maioria deles são... Utilizam a tecla Super aqui. Que é o que eu quiser ver o meu gerenciador de áudio. Só agitar Super V. Pronto. Aí aparece aqui o controle do volume do sistema. Entre outros comandos aqui. Pra acessar o terminal é... A tecla Super mais o T. Aí ele abriu o terminal. E... Beleza. Por aí vai. Antes de continuar mostrando o sistema aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Esse aqui é o site do... Bunsei. Bunsei. Leibs. E aqui você vai encontrar... Fala um pouquinho do sistema. Qual que é o foco dele. O foco dele é... Simplicidade. E... Que funcione em máquinas mais modestas. E velocidade também. É um sistema muito rápido e leve. Então aqui você pode encontrar algumas informações sobre ele. Aqui tem uns screenshots e tal. Falando um pouquinho da comunidade, imprensa, arquiteturas. Ele tem... Como é baseado no Debern ele funciona aí. Ele mantém aí as arquiteturas 32 e 64 bits. E outras arquiteturas também. E aqui é a parte dos repositórios. Então se eu vir aqui no... No meu... No meu terminal. Deixei até aberto aqui. Ele fala... Originalmente o sistema... Ele não... Ele vem... Ele vem com os repositórios do Debian. E apenas um repositório do Bunsei. Que é esse aqui. Bunseileibs.org. Ele vem ativado. E aqui no site ele mostra que você pode adicionar outros repositórios. Que aí no caso seriam esses três daqui de baixo. Ele mostra aqui como adicionar. É bem simples. Eu adicionei os três aqui. Aí depois eu dei um update aqui. E aí... Olha aí. Agora já aparecem mais repositórios do Bunseileibs. Então... Além dos repositórios do Debian. Ele trabalha com o Bunsen. E depois que eu acabei de adicionar... Na verdade eu acabei de adicionar esses repositórios. E eu dei um apt-update. E um apt-upgrade. Pra ver se tinha atualizações. Tinha 100kbytes de atualização. Então quer dizer... Não vai fazer... Pelo menos até o momento não faz muita diferença aqui. Tá? No meu sistema. Então eu não vejo necessidade de instalar... Esses outros repositórios aqui. Pode deixar como padrão mesmo. Bom. Pelo menos até onde eu utilizei o sistema aqui. E aí depois tem aqui na parte de instalação. Ele fala dos requisitos do sistema. Memória RAM. 256. Eu acho que é um exagero... Forçar a amizade aqui. É muito pouco. O recomendado é 1GB. Eu acho que 1GB é aceitável. O sistema aqui... O monitor aqui está mostrando o consumo de memória RAM. No momento. Olha. Com esse... Com o meu navegador aí... É... Só o terminal aqui... Ele utiliza 30MB de RAM. O terminal. Parece levinho, né? Mas é 30MB. Bom... É pouca coisa também, né? Aonde que eu parei mesmo? Aqui no site, né? Ah, então ele fala os requisitos... O mínimo recomendado aí. A parte de HD também. Aqui ele mostra como instalar. O sistema é bem simples de instalação. Ele mostra aqui até a senha que você tem que utilizar. É que eu traduzi aqui, né? Mas... Para o usuário, ele pede que você digite user. Né? O nome. E a senha é live. Transferências... Ah, aqui ele fala... Para você baixar o instalador do sistema. Então aqui tem a versão 64, ele tem 2 bits e a versão... Sem pai. É que eu acho que é referente a um kernel aí. Um kernel antigo. Né? Ah, então. Para você baixar... É só clicar aqui. Ele vai baixar o arquivo torrent. E aí é só... Fazer o download. E instalar o sistema. E aqui ele dá mais algumas outras informações. Mas é bem simples. Né? Nessa parte. E aqui é o fórum do Bunsen. Ele... Pelo que eu vi aqui, tem bastante tópico. Bastante... É... Tem bastante participações aqui nesse fórum. E aqui... Isso aqui é uma página no Wikipedia sobre o church... Não, CrunchBang. Nossa, eu estou falando de church. Church seria igreja, né? Igreja do Linux. Igreja do ChurchBang. CrunchBang. Né? E... Então aqui ele fala um pouquinho da história. Mas essa aqui não... Essa aqui é a disso de onde se derivou o... O Bunsen... Bunsen... É... Lips. Né? E esse... Falando nisso... Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal. Que é o ArtBang. É... Não sei quem se inspirou em quem, né? É o CrushBang ou... Eu não lembro agora. Eu tinha... Tanto que eu baixei essa versão do Bunsen... É... Por causa do ArtBang. Que eu... Vi que tem uma relação lá. Só que um é baseado no ArtLinux. E o outro é no Debian. Mas ambos trazem... É... Vem com a interface gráfica do OpenBox. E aí... Né? Focam aí na simplicidade e velocidade. Então... Aqui... Na Wikipedia... Ele... Essa página aqui... Ele fala da versão... Né? O ArtBang que veio desde... Acho que 2000... Ai caramba... 2008... Não... Não me recordo agora. Eu sei que ele... Ele parou em 2013. E aí... Depois disso... Veio... Aí que veio o Bunsen. Lembre-se que entrou no lugar dele. Não sei o que aconteceu aí. Parou. Eu vi que... Alguma... E... Ah... Eu procurei a página... Né? Do Art... Do Bunsen Labels na Wikipedia. Não tem. Olha... Mas... Eu estou falando nisso. Né? A Wikipedia é uma fonte de informações confiáveis. Não é confiável. Mas serve para dar uma olhada. E tirar uma ideia. Não dá para confiar... É... Plenamente no que... No que exigimos. Pelo menos no meu ponto de ver aqui. É... Confiar na Wikipedia. Mas dá para ter uma base. Nessas informações. Como não são informações assim... É... Que vão... Assim... Acarretar riscos. São... Não é... Não é crucial para alguma decisão. Então eu acabo pegando informações aqui na Wikipedia mesmo para ter uma... Um... Alguma base aí. Para... Para decorrer. Para entender como é a história da... Da distro. Bom, enfim. Então não existe a página do Bunsen Linux na Wikipedia. Até tinha. Mas ela foi retirada do ar. Porque eu acho que houve uma confusão aí. Entre a galera do... De Crash Bang. Do Bunsen e Leibs. Eu não sei o que houve aí. Eu vi um... Tem um fórum tópico aí. Que estava tendo um... Alguns comentários a respeito disso. Não sei se a tradução deu eu mal a entender lá. Mas enfim. Não tem a página do Bunsen e Leibs no... Na Wikipedia. Por alguns motivos de... Acho que... Não sei o certo. Até eu vi um comentário que o pessoal do Bunsen e Leibs. A comunidade deles não é muito... Receptiva. Eles são meio fechados. Mas pelo que eu vi aqui no site do Bunsen e Leibs. Eles fazem o convite para o pessoal participar do fórum. Pelo que eu vi aqui são receptivos. E olhando lá no fórum você vê que tem bastante participação. Bom, então... Acho que pelo que eu vi não muda muita coisa aí do Church Bang para o Bunsen e Leibs. Continua a mesma trajetória aí. O Bunsen e Leibs também tem uma página na GitHub. Onde os desenvolvedores deixam o código. E eles estão mexendo no sistema por lá. Então dá para ver todo o código lá. Se a pessoa tem interesse. Alguma coisa de ver. E aqui a página na... Ah tá. Mais uma coisa. Eu falei que o... Então. O Church Bang. Ele terminou em... Ele parou em 2003. Ou em 2015. Não sei. A última versão saiu em 2013. Aí pode ser que ele parou em 2015. Não sei. Não fala nada aqui. Fala só o país aqui de origem. Inglaterra. Não sei se o Bunsen continua também em Inglaterra. Acho que... Segue aí a mesma origem. E... O Bunsen e Leibs. Ele surgiu em 2015. Pelo que eu entendi. Então tá com quase 5 anos aí. Ou 5 anos. De existência. Então já tem um bom chão aí. E anteriormente né. O Church Bang. Ele era baseado no Ubuntu. Aí... Acho que em 2008. Não sei. Meados aí. 2010. 2011. Ele passou a ser baseado diretamente no Debian. Tá. E aqui é a página na Distro Watch. Sobre o Church Bang. Aqui ó. Versão descontinuada. Reino Unido e tal. E aqui... É... Aqui ele já não fala o... O país né. Aqui é sobre o Bunsen e Leibs. Ele também tá na Distro Watch. Aqui ó. Nos últimos 12 meses. Nove... Nonagésimo primeiro. E aqui na última semana setentésimo. Não sei. Septemésimo. Gésimo nono né. Bom, mas aqui... Desculpa. Tô com uma tosse tossarando aqui. Não é Corona não. Não é Corona. Sai pra lá Corona. Bom, então... É... O... Aqui... Então ó. Aqui ele mostra... Peraí ambiente. Peraí ambiente. Onde que eu vi aqui? Que ele mostrava a origem. Church Bang. Aqui ó. Origem. Reino Unido. E aqui... No Bunsen e Leibs. Origem global. Então esse aqui é planetário. Beleza. Isso é... Expandível aí o negócio. Certo. Então aqui fala a posição dele. Aqui... Acho que aqui... Nessa versão que está descontinuada. Ele nem mostra a posição. E isso aqui. Sobre os... Um pouco aí da... Da história... Da trajetória... Do Bunsen. Né. Lógico que tem muita mais história por trás aí né. Mas é só uma parte... Uma coisa básica aí pra... Conhecer um pouco do sistema. Então agora eu vou continuar aqui mostrando um pouco do... De como que ele funciona. Como que eu estou utilizando ele aqui. Né. Os programas que eu precisei instalar. Né. Como eu falei. Todos. Instalei todos. Exceto o driver de NVIDIA proprietário. Né. Que no Debian... Eu não acho tão simples instalar o driver de NVIDIA. Faz quatro anos que eu utilizo o Linux. Quase cinco já. E... É. Quatro anos. E... Meu. Eu nunca parei pra instalar o driver de vídeo proprietário. Pra aprender de verdade a instalar o driver de vídeo proprietário no Debian. Existem alguns tutoriais que são fáceis. Existem outros que exigem mais coisas. Tem um monte de jeito de instalar. E... Chega uma hora que eu até confundo. Me confundo. E tem as versões. Né. Debian 8. 9. Tem... Debian 10. Tem um monte de tutoriais aí. Meu. Eu me confundo todo. E... Porque teve versões do Debian que eu instalei. O driver de vídeo foi tranquilo. Seguindo alguns tutoriais. Aí depois eu instalei uma outra versão do Debian. Um... Deu outro derivado aí. E eu fui instalar. Não deu. Então eu não entendi. E aí eu falei. Quer saber. Quando eu pego a Debian em derivados. Assim. Que não tem muita facilidade de instalar o driver de vídeo. Eu deixo sem. Porque eu até... Dependo... Normalmente eu não necessito que... Que de instalar o driver proprietário. Beleza. Então... Aqui a área de trabalho dele. Tem esse monitor do sistema. Ele dá alguns comandos. Alguns atalhos. Para você utilizar aqui a interface. Com uma velocidade. E aqui tem um menucinho dele. Eu clico com o botão direito do mouse. E ele aparece o menu aqui. É todo em inglês. Embora eu tenha instalado o sistema em... Português do Brasil. O Openbox. Parece que não tem tradução aqui. Nessa versão. Não sei se existe uma versão do Openbox. Traduzida para português. Deve ter. Mas aqui ele não traduziu não. Então aqui tem... Para rodar programas. Terminal. Aqui são alguns atalhos. Os mesmos atalhos que tem aqui quase. O que muda é o de mídia. Que não está aqui. Aí aqui já começam as categorias. Acessórios. O catfish. Para procurar arquivos. Informações do sistema. Entre outros aqui. Gráficos. Visualizador de imagens. Screenshots. Esse aqui eu nem cheguei a usar. Scratch. Screenshot. Ah. Para tirar screenshot. Em 5 segundos. 10. E tal. E aqui instalar. Todas as categorias aqui. Ou quase todas. Ele deixa alguns aplicativos pré-instalados. Tipo engatilhados. É só você clicar aqui que ele vai instalar. Então no caso aqui ele deixou alguns programas. Restreito. Gimp. Blender. Relacionados a multimídia. Aí aqui no games. Essa categoria não tem. Eu criei aqui. Tem um editor aqui. Para você editar o menu. Aqui do Openbox. No Bans. Que eu achei bem tranquilo de utilizar. Aqui a parte de network. Que seria a parte de internet. Aqui são os navegadores que vem com ele. Inclusive o Google Chrome. Ele veio aqui. Nessa parte de install. Ele me deu a opção de instalar o Chromium. Ou o Google Chrome. O Chromium continua aqui. Que eu ainda não instalei. O Google Chrome estava aqui. Aí eu cliquei. Ele abre o terminal. Aí você digita Y para Yes. Para instalar. E beleza. E está aqui o meu Google Chrome. Aqui. Bom. Então é isso aqui nessa parte. Aí aqui. Um filezinho. FTP. Transmission. Entre outros programas aqui. Aqui ele dá mais algumas opções para instalar. Programas para acessar remotamente outras máquinas. O Skype eu instalei. Pacote Debb. Eu acho que ele não está no repositório. Então é só instalar através do pacote Debb. O pacote Debb é tranquilo aqui. Aqui é a referência aos servidores. E o Telegram. O Telegram eu não lembro agora se eu instalei. Eu acho que eu instalei. Mas eu nem cheguei a usar essa semana. Essa semana foi corrida. O negócio nem liguei aqui. Então esse aqui é um app imagem. É um programa app imagem. Também funciona muito. Tudo bem aqui nessa versão. Do Bonsei. O que mais aqui? Office. Ele vem com... O LibreOffice. Ele vem apenas com o Writer. O Writer. Instalado. Porém. Aí ele deixa aqui. Engatilhado para instalar. Caso você precise do calc. Impress. Draw. Base. Aí você instala. Só dá um clique aqui. Por exemplo. Eu quero instalar o calc. Cliquei nele. Aí ele me pergunta. Se eu quero instalar ou não. Eu vou colocar aqui não. Não quero instalar não. Então é bem simples aqui. Ele facilita. Nessa parte. Para alguns aplicativos. Que costumam. Que são mais utilizados. Aí pelo pessoal. Além do LibreOffice. Ele traz aqui. Um programa. De planilhas. O Gnumeric. E o leitor PDF. Uma calculadora. Praças. Aqui são as pastas. Para acessar as pastas de arquivos. E aqui recentes. O que eu andei. Acessando aqui na minha máquina. É isso aqui. E aí preferências. Aqui já é referente. Para configurar a interface gráfica. Do Openbox. Outra coisa também. É que eu percebi. Que quando eu instalo os programas. Eles não aparecem. Alguns programas aparecem aqui. Mas alguns outros não aparecem. Como por exemplo. Aqui na parte de games. Esse aqui. Não é. Esse aqui é um aplicativo. Tipo AppImage. É um emulador. Tá. Eu adicionei ele aqui ao menu. E outro. Que também tive que adicionar. Aqui foi o Skype. Ah. Aqui nos meus navegadores. Tem aqui a parte do. Network. Aqui ele mostra os navegadores. O Opera está instalado. Mas não está aparecendo aqui. Eu vi uma maneira aqui. De não ficar precisando. Acessar esse menuzinho aqui. Para quem não curte muito. É só instalar o Synapse. Está instalado aqui. Eu já mostrei. Fiz um vídeo aqui no canal. Sobre ele. Tem um atalho aqui. Control espaço. Control space. E aí ele aparece. E aí eu posso digitar. O programa que eu quero. Eu quero abrir o Opera. Só digitar aqui. Ele já vai abrir. Né. Então. Desculpa. Preciso tomar mel. Né. Então. É. Eu acho que facilita bastante. Eu acho que é bem mais prático. Do que ficar utilizando o menuzinho. De. Né. Para acessar os programas. Então eu instalei o Synapse aqui. E estou fazendo. Estou usando mais ele aqui. Para algumas coisas. Né. Mas. Caso você instale algum programa aqui. E queira adicionar no menu. Aqui. Nessa parte de preferências. Aqui. Open box. Tem alguns editores aqui. Para você. Alguns que abrem uma página. Acho que. Um editor de texto. Para você configurar aqui. Aí. Precisa saber. Um pouquinho aí. De configuração. Programação. E. Mas também tem algum. Eu tenho umas opções aqui. Que são mais práticas. Mais fáceis. Aqui ó. Ele tá. Aqui ó. Menu Editor. Ele abre aqui. Esse aqui já é uma interface. Aqui você configura. Aqui. Olha. Ele vai mostrar. Tem duas opções. Tem o Exit. E aqui é. São. As partes do menu. Aonde. Para eu desligar o sistema. É que na verdade. Tem esse botãozinho aqui. Se eu clicar nele. Ele vai me dar algumas opções. Para desligar o sistema. Dar o reboot e tal. Né. Eu não quero fazer nada. Então acho que eu vou apertar o X. Isso. Cancel. Então eu posso escolher. As opções que vão aparecer aqui. Eu acho que nem. Elas nem estão aparecendo. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. É. Para desligar o sistema. Deve estar por aqui. Eu não uso muito esse menu. Então não tenho. Ainda não tenho muita afinidade. Do que tem aqui. Aqui eu acho que é Exit né. Vou clicar Exit. Ah tá. Agora ele aparece. Então aqui eu vou configurar. Pode ver que esses quatro. Esses quatro que estão aqui. É os que aparecem na hora que eu clico no Exit. Eu posso configurar. Eu posso retirar algumas das opções. Ou acrescentar outras. Então isso aqui é a parte do Exit do menu. E aqui Open Box. É referente a todos. O que aparece nesse menu aqui. Na demanda. Daqui pra cima. Que eu quero configurar nele. Então aqui eu vim. Tem a parte de. Aqui a parte dos atalhos. Que tem em cima. Aí depois aqui começa as categorias. E eu só selecionar aqui. Onde eu quero adicionar. Por exemplo. Eu não tô com o Opera lá no meu menu. Então eu vim aqui em Network. É. Aqui ele tá separando aqui na parte de browsers. Os navegadores. Mas eu vou clicar aqui. Aí tem aqui as opções. De eu adicionar. Aqui é um novo menu. Ou um novo item. Eu quero adicionar um novo item. Só que eu clicando aqui. Ele aparece aqui em cima depois. Mas eu posso ter essa setinha aqui. Eu clico em cima dele. Eu coloco pra baixo. Cadê ele? Onde foi parar aqui? Que eu não tô enxergando. Novo item. Pra baixo. Ué. Ele foi pra. Ah. Ele veio aqui pra aqui embaixo. Olha. É por ordem alfabética. Tá. Beleza. Então ele tá aqui. Aí eu venho aqui. Eu posso escrever o nome do programa que eu quero. Que no caso é o Opera. Né. E aqui. A ação é. Eu quero executar ele. Então. Aqui eu não preciso mexer. Só execute. E aqui é o comando. Então eu só clico aqui nesse botãozinho. Aí eu navego até a minha pasta. Onde estão os programas instalados aqui no Linux. No caso aqui é o sistema de arquivos. Pasta USR. Pasta BIM. Aí eu vou procurar pelo Opera. Eu vou digitar aqui. Pera. Aqui. Já apareceu. Aí eu clico nele aqui. Depois eu clico em OK. E beleza. Tá feito aqui. Aí. Feito isso. Eu só vou vir aqui em File. Aí eu clico em Salvar. Pode ver que ele tá misturado né. Tem em Português. Com. Com Inglês aqui. Aí eu clico em Salvar. Eu vou fechar o menu. Deixa eu ver aqui ó. Vou abrir meu menuzinho. Vou ver se ele tá agora aqui. Ó. Network. O Opera veio pra aqui embaixo. Ele não entrou aqui na categoria. Então. Eu não peguei o jeito direito aqui né. Mas dá pra colocar ele aqui dentro. Mas o Opera tá aqui agora. Se eu vir aqui em Network. Aqui o Opera. Clico nele. Ele vai abrir. Daqui a pouco. Aguardem. Aí abriu o Opera. Beleza. Então dá pra você editar o menu dele aqui. É bem simples né. Só pegar o jeito. Que mais que tem. Tem outras configurações aqui. Dá pra você configurar o papel de parede. Ele traz diversos papéis de parede. São bem simples né. São bem simples né. Bem parecidos com esse que eu estava mostrando aqui agora. O que mais tem reconfigurar. Acho que é pra resetar. Se você fizer alguma configuração. Que não deu certo. Você pode resetar aqui as configurações. As edições que foram feitas. Entre outras preferências aqui. Compositor de tela. Pode ver que ele tem uns efeitos aqui. Na hora que eu abro e fecho o programa. Dá uns efeitos de imagem. Que é o compositor. Eu acredito que seja isso. Então dá pra fazer algumas configurações nele. O CONC. O CONC é um aplicativo que faz mostrar esse monitor aqui do sistema. Entre outros. Ele tem outros. Modelos aí. Aparecem outros tipos de informações. E outros formatos também. Esse Tint. É o Tint2. É o menuzinho aqui. Esse menuzinho que eu estou utilizando do Openbox. É o nome dele. Pelo que eu entendi. Onde que eu parei aqui. Preferências. Aparência. Deixa eu clicar aqui em aparência. Aí ele vai mostrar aqui. Eu posso fazer algumas configurações do tema. Outra coisa também. Deixa eu. Ele não aparece aqui. Mas eu vou digitar. XFCE. Não, não, não. Configurações alternativas. Não sei o que é isso. Eu vou abrir aqui. Ah, então. Ela tem um. Tem. Eu percebi que ele tem muitas ferramentas. Que não estão aparecendo aqui. Algumas delas são. Fazem parte da interface gráfica do XFCE. Outra coisa também que costuma ser. Eu costumo ver. Nos distros com o Openbox. É que eles acrescentam bastante ferramenta. Diversas ferramentas que vem com o XFCE. Como o gerenciador de pastas. E a central de configurações. Eu acredito que a central de configurações do XFCE deve estar por aí. Mas eu não encontrei. Eu não lembro de ter encontrado. Mas acho que se eu procurar eu vou encontrar por aqui. Então aqui tem a configuração da impressora. Mas ele não estava não. Eu instalei. Fiz umas instalações aí. Você pode instalar através do gerenciador de pacotes dele. Que vem por padrão aqui. É o Synaptic. Que também vem com o Debian. Que você pode atualizar. E instalar programas. E remover também. Além do terminal. Eu instalei o Gnome Software. Que é o programas. Ele também não está aparecendo aqui no menu. Mas eu posso acessar ele pelo Synapse. E está aqui programas. Está aqui o gerenciador de programas. Aqui também se eu vir aqui em fotos de programas. Ele vai mostrar aqui. Atualizações. Autenticação. Acho que aqui ele vai mostrar os servidores que eu estou conectado. Para fazer atualizações. E está funcionando tudo aqui. Aqui ó. Áudio. E tal. Tem bastante programas aqui. Acho que são os programas que estão no repositório do Debian 9. Opa. Eu achei que tinha fechado. Tem essa opção aqui na janelinha. Pronto. Fechei. O que mais que temos aqui? É isso aí. Login. Sets. Synaptic. Participador de disco. Editor de alternativas. Eu tinha aberto ele naquele momento. Lá. É o mesmo. Eu não sei. Nunca mexi. Nunca usei esse aqui. Esse editor aqui. Ajuda sobre. É uma ferramenta para ajudar o administrador a selecionar que programas fornecem serviços específicos para o usuário padrão. Poxa vida. É um brasileiro. Gustavo Noronha Silva. O Synaptic também foi um gerenciador de programas. Foi criado por um brasileiro. O Brasil não é fraco não. Bom. E aqui depois que parte do sistema. Aqui eu estava mostrando. Aqui bons alternativos do bons séries. Não sei o que é isso aqui. Acho que aqui ele dá umas descrições. Sobre as ferramentas que vem com ele. Talvez seja isso. Um que mais que nós temos aqui. Aqui é para ajuda. Se precisa de ajuda para alguma coisa. Ah. Ele cita até aqui o ArtWiki. Para você pegar informações que também irão servir. Para essa versão aqui. Do bons séries. Aqui do Debian. Aí um monte de páginas para você pegar informações e para você precisar de ajuda. Ah. Sobre a interface gráfica do Openbox. Eu nem sei se é uma interface gráfica ou é um gerenciador de janelas. Agora eu confundo aqui. Eu acho que é um gerenciador de janelas. A interface gráfica é quando ela tem um conjunto de programas. E outras coisas mais. Aí que informações sobre o menu. Sobre o CONC. Aqui os temas. Temas. Bonsano Labels. Deixa eu ver aqui. Ah. Ele vai abrir uma página. Então aqui são todos os links para alguns sites. De ajudas. E aqui display. Pickup. Não sei direito o que é isso. Aqui é os atalhos do sistema. Caso você queira configurar também. Acho que dá para reconfigurá-los. E é isso aqui. Né. Beleza. O sistema inicia. Assim que você inicializa ele aqui. Ele consome 280 MB de RAM. É bem levinho. Utiliza pouco recurso de hardware aqui. Né. Eu acho que o que mais consome ultimamente em um sistema operacional é o navegador. Dependendo aí em quanto a janela você abre. Então é um sistema bem leve, rápido, simples. É fácil de instalar os programas. Pelo menos os programas assim. Programas normais assim. Do Linux. Agora para instalar alguns outros aí. Não sei se tem tanta facilidade. Existem alguns programas que eles são... Existem apenas para Ubuntu. Né. Não tem tanta facilidade para instalar aqui. Mas a maioria dos programas... Pelo menos todos os programas que eu precisei aqui eu consegui instalar. Né. Na boa. Então esse aqui é um pouquinho dessa versão do Bansei e Leibs. Tem uma outra versão do Ar... Que é baseada no Arte. Também que é... É estilo essa aqui. Né. Não é o Arte Bang. É um Arte Bang. É um outro aí que eu não lembro agora. Mas tá aí. Eu tenho o instalador dele e vou ver se eles estão... Futuramente. Ok. Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Nossa. Hoje deu até... Preguiça aqui gravando o vídeo. Não sei se é o Caller. Mas vamos nessa. Então. Falou. Então até o próximo vídeo. E... É. Até mais. Vamos lá. Bansei. Bansei. Ah. Lembrei agora porque eu tava falando que era japonês. É porque eu tava lembrando do Banzai. Ah. Eu sabia que tem alguma coisa aí. Não é Banzai. É Bancei. Bancei. É. Sayonara. Arigato.